MÚSICA Blaskowix, estou pronto para buscá-lo. Vá para um lugar mais elevado e sinalize sua localização. MÚSICA MÚSICA Tchau! Isso, Pleskowicz. Estou te vendo. Aproximando agora. Tchau, Pleskowicz. Aham. Somos uma boa equipe. Você e... Ah, merda. Ei. Você está vivo? A cabeça não está tão boa, amigo. Me ajude aqui. É certo. Vai ficar bem? Sim, sim. Já passei por coisa pior. Só preciso descansar. Certo. Ei, Seth. Veja só. Consegui uns robôs de combate nazistas fresquinhos para você. Grande oportunidade para pesquisas científicas muito importantes e tal. Ei. Oh, Soshana. Olha só quem está aqui. O Sr. Simpson Blaskowicz. O que você fez comigo, Ingle? Estou muito absorto no exame deste artefato que você trouxe a mim. Absorto e irritado. Sabe os engenheiros de Duck e Hood que o fizeram ou chamavam de chave de Deus? Um termo que só um idiota completo aceitaria, literalmente. Porque, primeiro, não é uma chave. Digo, não vejo uma chave aqui. E o mais importante, a sua função real. Eu não sei qual é o objetivo real disso. Eu fico muito irritado. Tá certo. Se grumpes no terminal, Ingle vai funcionar de novo. Capitão, vem um tempinho para ajudar. Quero quebraçar! Ai, William. Queria que pudéssemos passar um tempo a só... Grace! Grace! Quieto, filho da puta. Se acordar, Abby, vou quebrar seu pescoço. Trouxe o dossiê de novo com a aliança. Desculpe. É que levei horas para fazer ela dormir. Certo. Vamos lá. Em outras notícias, a ministra de Segurança Pública, General Engel, decidiu limpar as ruas dos Estados Unidos de, entre aspas, todos os elementos criminosos e terroristas. O terror do Estado de Roswell foi um recuo para o povo americano. Nós... Não, não! Não, 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 não. A seguir, entrevistaremos Lady Eleni em pessoa sobre seu próximo filme, o mais caro da história do cinema, que retrata a caça e captura de Billy o Terrível. Faremos à diretora a pergunta mais importante de todas. Quem interpretará Billy o Terrível? Algum ator conseguirá canalizar a pura maldade de um dos maiores assassinos em massa da história? No comando, cinco minutos. Meus irmãos e irmãs... Por muito tempo, ouvi boatos sobre um líder da resistência, Horton. Horton? Horton. H... T-t-t-t... Sim... Parapeito? Guarda-chuva. Horton! É. Eu não quero um marino navegar. Mas sabe de uma coisa? Eles que se fodam. Porque temos outra opção. Desculpa, eu precisava desse barco? Sim, filho da puta. É. Anya. Você e Fergus vão invadir a torre de segurança do perímetro leste localizada ali no lago Born. Desativem as minas que obstruem o canal para o lago Point Strain. Depois vamos navegar esse barco para dentro da cidade trazer todas as almas vivas a bordo. Corre, amiguinho. O que está fazendo aqui? É perigoso aqui. Você tem que fazer silêncio. Temos que ir. Nova Orleans está contando conosco, meus irmãos e irmãs. Tchau. 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 Tchau.